Estamos com mais uma parte de Flops Playtime E vamos lá para aquela parte que a gente parou no episódio anterior Na parte anterior, né? Na parte 1 Gente, entrei aqui com o cara E agora vamos esperar, né? Vamos esperar Vamos esperar acabar o tempo aqui Gente, eu... Eu corto aqui o vídeo, tá bom? Tá, gente? Já conectamos aquela porta lá, né, gente? Agora, aqui, ó Top Toy, o Pop e o Hug E o Hug já sumiu, cara Gente, eu saí para fora do mapa O negócio trava e sai para fora do mapa, mano Mas que saco Gente, chegamos aqui, né? Nessa parte Agora a gente vai fazer aquela parte lá de cima, cara Gente, vai criar aqui o brinquedo, eu acho E eu... e já já vai aparecer o biso azul Cara, pelo amor de Deus Não, os... os caras... os caras não... O cara tá dançando Não, quem tá no jogo? Tá uma pessoa Cadê os outros, mano? Os outros saíram? Ah, não Eu não acredito que o jogo saiu É... Vem, alguém saiu do jogo, por acaso? Eu acho que sim Eu acho que alguém saiu do jogo, mano Eu não tô gostando disso Pera O cara me conhece? Não é possível É mesmo Eita Ferrou, ferrou Entra aqui, mano Ele tá ali O cara sumiu Eu vou ficar aqui, mano Tô com medo, mano Eu tô com medo Não é possível Não é possível que tu vai O cara vai Tu disse que vai, mano Vai lá Eu tô com medo Eu tô tremendo aqui É real, velho Quanto tempo ele já passou aqui, Zé? Ele vai Mentira 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 que tu vai, mano Vai, não Meu Deus Cara, tu vai mesmo Oh, meu Deus do céu Eu tô com medo, mano Eu tô tremendo Tu vai mesmo? Pra onde ele vai, mano? Pra onde o cara vai? Meu Deus do céu Meu Deus Vai, cara Coloca a mão aqui, mano Vai Coloca, mano Meu Deus do céu Ele não morreu Ele tá vindo Meu Deus, gente Cara, velho Mano, conseguimos A flor tá bem ali A flor tá bem ali Meu Deus do céu Eu não mostrei A parte dele seguindo nós Porque Velho Eu não mostrei O cara sobreviveu Mano, meu Deus A flor tá bem ali Vamos lá, cara A gente tá prestes a zerar o fogo A gente vai zerar o fogo Vamos Vamos Zeramos Aleluia que eu não vou jogar mais isso De jeito nenhum Ten end O fim For a light Ten game For a chapter 2 Vamos para o capítulo 2 E eu não sei se eu vou trazer para o canal As que As que eu vou trazer Então, gente Esse foi o final Desse jogo aqui Isso vai ser Só uma sériezinha Uma série pequena Porque É só um jogo Então, gente Esse foi o final da série Espero que vocês tenham gostado Falou E fui Tchau E foi muito legal Jogar com meu amigo Ele me reconheceu no jogo Eu vou falar um oi aqui Oi Vamos O que? Vamos Eu vou responder um sim aqui Vamos Zerar de novo Calma aí, espera 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 Vamos lá. Vamos lá. Então, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Falou e fui. Calma aí. Espera, mano. Espera. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tchau. Cara, eu não acredito que eu fiz isso com ele. Mano, eu saí bem na hora que ele falou. Cara, eu vou entrar aqui no perfil dele e eu vou tentar falar alguma coisa com ele. Então gente, esse foi o vídeo. Falei e fui, tchau. Cara, eu fiquei decepcionado por ter saído do jogo bem na hora que ele falou. Depois eu encontro ele de novo. Aí depois eu falo porque não vai dar pra zerar, porque eu tinha que fazer um negócio. Cara, depois a gente dele. Então gente, é isso foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, né? Deixem o like, se inscrevam no canal e... Fui! 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 Tchau.